Música Horizonte Lava Alma A fé é a mulher ao civis esmóvel, só? Som vir do alto, som vir do alto Som vir do alto, som vir do alto Som vir do alto Som vir do alto Horizonte Lava Alma Ójus, Tela Olhos, Tela Horizonte Lava Alma Amor de Grazão Amor de Grazão Olhos, Tela Obrigado.